Boa noite pessoal, essa aqui é a nova configuração que eu estou fazendo aqui, tá? Ela já sai com um dissipador, pega dois MK4, agora para esse tamanho de dissipador que está saindo não é para dar pau na máquina, tá? E que você tem uma potência no máximo de 100 watts por canal agora com aquela qualidade, né? Esse conjunto aqui já pertence aqui ao Hércules Sotero Conterrâneo aqui de Salvador Vendo aí Hércules, sua máquina, coloquei no dissipador Vendo aí O dissipador não é fraco não, tá? Mas não aguenta uma dissipação de 200 watts por amplificador, tá? Então como você falou que vai usar somente para o... São ambiente, né? Com qualidade Eu vou fazer um teste para você ver como montar a placa, tá? Essa aqui é a placa 1 Eu vou subir sinal aqui para você dar uma olhada Está na frequência aqui baixa, tá? Eu vou aumentar um pouquinho a frequência Torno mais ou menos de 1 kHz, tá? Eu vou abrir aqui para você dar uma olhada Vamos dar um... Para você ter ideia de um ceifamento Perfeito Deixa eu botar a escala Para vocês verem um ceifamento melhor Vamos fazer agora uma varredura de frequência Bem linear Está aqui com 23 kHz Vamos ver a forma de onda aqui Um 11 Perfeita a senoide, tá vendo? Isso aqui é... É a versão 6, tá? Está com baixíssima distorção Para você ter ideia Ainda não aqueceu Vamos fazer um teste com áudio aqui Para ver Como é que ele fica O amplificador Os dois vão trabalhar juntos, tá? Vou botar uma musiquinha aqui Para a gente Pegar uma sem direito Autorar aqui Para a gente não ficar Essa música aqui Dá para fazer um teste bem legal, tá? Ele está atenuado Ele está atenuado Vamos botar um som diferente Vamos botar um som diferente É um som diferente É um som bem tranquilo Bem acabado, né? Bem definido Vou pegar outra música aqui Para a gente Para a gente...